Para você que é apaixonado por rosa do deserto, olha que dica maravilhosa para você plantar os seus bebês. Olha que lindos vasos coloridos e ainda vem com pendentes. Olha que lindo, gente! Vou separar aqui, olha que lindo, cada um tem o seu pendente correspondente à sua cor. Olha só o azul, um tamanho legal, olha. Vou medir mais ou menos aqui na minha mão, olha. A altura mais ou menos do meu dedo, maior um pouquinho do meu dedo. Olha só a cor vibrante. Esse aqui é o laranja, como é lindo, olha. Eu vou separar aqui as cores para vocês verem. Olha, laranja, vou separar primeiro esses pendentes aqui do lado. Laranja, o azul. Vermelho. Lilás. Agora o verde. A minha cor preferida é o rosa. Olha só, eu amo tanto o rosa que eu até esqueci de mostrar o amarelo que está lá do lado. Eu esqueci de pegar o amarelo. Ó, só o vermelho, lilás, laranja, o azul. O amarelo ficou lá, gente. Esqueci de colocar o amarelo. Vou pegar um pendente aqui para colocar para vocês verem como fica. Vou pegar esse lilás aqui. Olha só que lindo, gente. Está aí a dica para quem gosta de rosa do deserto, para colocar seus bebês e adolescentes. Cola na dica. Uai, seu app de vídeos curtos.